Muito foi discutido sobre o que seria parceria público-privada, situação que gerou comentários durante toda a semana após a última sessão da Câmara, que ficou completamente lotada por manifestantes. Algumas pessoas discordaram do projeto, outras concordaram, mas a grande maioria ainda não foi esclarecida sobre o que seria a tão falada PPP. Nós ouvimos o secretário Ivan Serigato, que falou sobre este projeto do Executivo. Bom, a PPP, parceria pública-privada, nada mais é do que uma junção do setor público, no caso a Prefeitura, uma empresa do setor privado, na gestão de algum tipo de serviço. Então, a parceria pública-privada tem o intuito de, na dificuldade do setor público, poder oferecer investimentos, oferecer qualidade nos serviços, a gente poder angariar do setor privado os investimentos necessários para que a população ganhe com serviços de qualidade. Esse é um modelo muito novo, muito recente, mas muito para frente. É um modelo moderno que hoje busca realmente os pontos para um possível desenvolvimento do município, um progresso do município, num prazo curto de tempo. Ou seja, aquilo que demoraria muitos anos para o setor público talvez atingir uma excelência em algum serviço, a parceria pública-privada torna isso mais rápido, mais eficiente e num prazo muito curto de tempo. Se necessário, aonde serviria uma PPP aqui em Matão? Nós temos diversos exemplos. Nós temos exemplos novos de serviços ainda não explorados e nós temos serviços já existentes ou com algum tipo de problema. Então, eu vou dar um exemplo de um serviço novo. Hoje, nós temos áreas públicas e que elas não são exploradas para a questão de marketing, propaganda, por exemplo. Nós poderíamos ter uma empresa, uma agência que fizesse a gestão dessas áreas públicas e que quem quisesse utilizar essas áreas para propaganda, seja de um comércio ou de uma indústria, que existiria uma gestão para esse tipo de serviço. Porém, só pagaria quem utiliza. Quem não utilizasse não paga nada. Um exemplo de algo existente, por exemplo, hoje nós temos um serviço de catagalho, que são os galhos que caem das árvores e que acabam sujando as áreas verdes, as ruas do nosso município. Esse serviço é um serviço que hoje a prefeitura paga para que se faça a coleta desses galhos. Esse serviço pode ir para o setor privado, onde a prefeitura e nenhum munícipe pagaria mais nada e o ganho dele seria em cima do próprio galho, que ele pode vender esses galhos para alguma indústria e render recursos com a venda desses galhos. Ou seja, o nosso ganho é um serviço de excelência sem custo nenhum para o munícipe e nem nenhum custo mais para o município. E nós temos exemplos de problemas. Por exemplo, hoje nós temos um problema de descarte de resíduo sólido e não domiciliar, resíduo de restos de material de construção civil, numa área da pedreira. Nós temos um dano ambiental naquela área. A prefeitura e o munícipe pagam multa desde 2010 por não ter cumprido um acordo de recuperação daquela área e apresentar um local apropriado. Hoje nós poderíamos ter uma empresa privada com uma área privada fazendo a gestão desse tipo de coleta de resíduos, aonde só pagaria quem utiliza também. Por exemplo, o caçambeiro, ele vai dispensar a caçamba, ele pagaria por esse serviço. Então nós ganharíamos com o serviço de excelência, na questão ambiental e ecologicamente correta e nós deixaríamos de pagar multas que nós estamos pagando diariamente, são multas diárias. Ora, muitos comentários não foram gerados na cidade devido ao lixo. Esse exemplo também seria para a situação do lixo em Matão? Olha, é possível, porém não está dentro dos nossos planejamentos. Na verdade, hoje a prefeitura já faz o serviço de coleta, porém é importante dizer que se houvesse a questão de uma parceria pública-privada nesse setor do lixo, por exemplo, a prefeitura já paga uma taxa. Então quando se fala de taxas no projeto, elas necessariamente não falam taxas à população. Elas já são as taxas que a prefeitura já paga. Entendeu? Então é possível, mas ainda não está nos planos. Uma outra questão é a questão educacional, que foi passada de uma possível privatização do Adelino Bordion. Isso também não faz parte dos nossos planos. O que acontece, e é bom a gente deixar bem claro, é que a aprovação do projeto da parceria pública-privada, ela ainda não cria nenhuma parceria pública-privada, porque qualquer parceria pública-privada demanda de um projeto específico, o qual também tem que passar pelo crivo da Câmara Municipal e da população. O secretário também explicou sobre a diferença entre parceria pública-privada e concessão. Bom, a diferença é a seguinte, a concessão é um modelo onde a empresa privada, ela trata diretamente com o contribuinte. Um exemplo disso é Águas de Matão, a CMS, ou seja, o contribuinte paga a taxa para a concessionária e ela trata diretamente com o contribuinte. A parceria pública-privada não, ela é uma tripartite. É município, setor privado e população. Então, a população, ela continua tendo o resguardo, o respaldo do município, da prefeitura. Você acredita que, assim, essas situações que têm acontecido na cidade, até pelos comentários negativos, é por falta de informação? Olha, eu acredito que da população pode ser. Dos vereadores, não, porque todos tiveram as explicações necessárias e aqueles que quiseram realmente entender como um ganho, com amor ao município, ver quais são as vantagens desse modelo, esses entenderam e começaram a transmitir à população também a informação correta. Aqueles que tinham dúvida também foram buscar mais informações e nos últimos dias também demonstraram uma postura diferente. Porém, aqueles que não acreditaram no primeiro momento, não tiveram dúvida, tiveram outro tipo de postura, esses não mudaram e não vão mudar. Porém, o comprometimento com o povo, com o município, não vem desse tipo de atitude, porque depois nós vamos conseguir comprovar com os ganhos, né? E aí fica um pouco complicado, porque quem jogou contra, infelizmente, não vai conseguir estar junto na hora de colher os frutos, né? E é importante dizer que se em São Paulo o modelo de PPP está dando certo e dá certo, o Matão também pode dar certo. Eu acho que quem apoia lá tem que apoiar aqui também.